A Prefeitura de Campo Bom está incentivando a inclusão digital em oito escolas municipais, mas são os pais dos alunos que estão aprendendo. Confira na reportagem. Foi para aprender a usar o computador que estas mães voltaram à sala de aula. Eles vêm em busca de conhecer essa nova linguagem que os filhos levam para casa, porque os filhos têm aula na escola, então eles se sentem diminuídos, digamos assim. E eles também querem estar por dentro desta nova tecnologia, que está em todos os lugares. O início sempre é complicado, ainda mais para quem não tem computador em casa. A maioria dos alunos aqui da escola não possui computador em casa, então eles realmente não conhecem, vieram com muitas dificuldades de manusear o mouse, o teclado. Passo a passo, eles estão aprendendo cada ferramenta, inclusive o tão falado e-mail. A gente começou com atividades bem básicas, e agora eles estão muito empolgados por e-mail, porque eles só têm a oportunidade de ver e-mails aqui na escola ou em lan house. Todo esse aprendizado não tem custo algum para a comunidade. Os pais, na maioria dos casos, não teriam condições de pagar um curso de informática, então a gratuidade também é um fator que traz essas pessoas até as escolas para fazerem este curso. Este projeto trouxe aprendizado em dose dupla, uma oportunidade para pais e alunos dividirem o conhecimento. Eu sinto orgulho, porque como a prefeitura tem valorizado a educação dos alunos, os pais também estão entrando nessa, então a gente tem que valorizar e aproveitar o que tem. Mais duas escolas já se organizam para também oferecer o curso e em breve estarão com inscrições abertas. Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Educação de Campo Bom pelo telefone 3598-8600.